E aí pessoal, beleza? Tô aqui com o Django e mais dois parceiros aqui que joga CS E aí, ó, tem um cara lá em cima do telhado já, que é da puta Caraca, tá aí, velho? E aí, velho? O Django aqui achou o... Caraca, velho, caraca, mano! O Django achou aqui counter-strike via navegador, mano, na moral, muito bom E aí nós trouxemos dois jogadores de counter-strike aqui pra... Fala, ó, se manifestem aí, os jogadores de counter-strikes. Olha, mano, com roupa de cheiro. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí, hein? Botei só faca. Ó, em cima do telhado tá um lixeiro. Fala aí, cima do telhado. Fala aí, cima do telhado. Botei só faca, velho. Fala aí, lixeirão lá. Fala aí, esse cara não tinha visto. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. O commento轍 agora é essa? Ah, ele que é o dono do server agora? Ah. A próxima vai ser só a pistola. Ó Luco, ó. Ó o cara que usou, o cara que at civiliansa Ó. Vão láDISE FAQIA. É porque cês tão ligado que eu sou bosta. Morri. Morri. Ó, morri. eu morreu eu morri mano como é que eu boto na tela lá que é bosta eu boto na tela cheia essa aí você vai lá em setembro 4 a sua pistola agora eu vou botar todas as armas depois coloca sai na época não vai ver não rapaz aproveitar assiste meu cu o lixeiro tem cara do jason velho na moral que eu não tô conseguindo jogar não o pai a próxima sua pistola só sniper que eu sou tá ligado que eu sou foda na sniper tem sniper tem o que aí pode jogar é de sorte a podia ter sniper também não o que que tem 4 agora aí agora como é que comprar não dá pra comprar não dá só tem essas armas né a é isso é ruim só isso é ruim a ver para navegador tá bom tá bom para navegador tá uma maravilha aí eu tô preso aí eu morri let's go let's go vamos lá que eu vou eu vou pegar ele caraca velho meu irmão acabou de entrar lá na galá velho você tá ligado olha olha caraca velho eu sou muito foda velho morri ó tem os caras tá tudo lá dentro da eu sou muito foda cara sei lá que a boss eu o que tá entre os três ali ó no counter-terrorist o que que vocês apertam para ver isso aí agora eu vi então aperta tá maneiro aperta o m aí vai tá lá join não sei que não sei que lá o meu ping velho tá em 200 mano a gente tem que achar um servidor brasileiro aí não tem que criar um servidor brasileiro aqui velho na moral ela vai vai arrasar o famoso caraca bicho que jogo maneiro não tá vindo pra nada caraca também chamando a msn na hora a ver maria quem tá aqui junto comigo eu manda todo mundo chamando a msn mesmo é tá chamando a msn gente ó e boleto é mulher fora linda a nossa matou eu vivo ou vou dar a saída aqui bom pessoal é isso aí espero que tenham gostado do vídeo estamos aqui com o django ed e vigo 04 nossos parceiros aí e espero jogar de novo com vocês aí foi um prazer jogar com vocês valeu django e o fim gatina vai comigo vai curtir até mais falou valeu falou valeu valeu aproveitem aí eu vou acessem o link que vai estar na minha no na minha descrição posso link de todo mundo aqui canal todo mundo todo mundo aí vou tá postando na descrição é isso aí tá ligado aliado gamer até mais falou valeu valeu falou